Vamos observar aqui os números da Marco Polo, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24. Começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, a receita subiu 0,1% de 1.653.000 para 1.656.000, um ganho de 2.105. Lucro bruto caiu 1,4%, atenção aos custos sempre, resultado operacional subiu 6,5%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 6,2% e o lucro do período cresceu 29,1% de 239.994 para 309.766, um ganho de 69.772. A margem bruta reduziu 0,37pp, passou de 23,63% para 23,27%, margem operacional subiu 0,99pp e a margem líquida subiu 4,19 pontos percentuais de 14,51% para 18,7%, apesar do maior lucro aqui, o ganho de receita foi bem tímido aqui, bem pequenininho, ponto de atenção aqui. Do 4T23 para um T24 na base trimestral, a receita recuou 19,2% de 2.049.000 para 1.656.000, uma queda de 393.868. E o lucro bruto caiu 22,9%, lucro operacional subiu 12,7%, resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 40,1% e o lucro do período subiu 11,7% de 277.302 para 309.766, um ganho de 32.464. A margem bruta recuou 1,12 pontos percentuais, passou de 24,39% para 23,27%. Margem operacional subiu 4,7pp e a margem líquida subiu 5,18 pontos percentuais de 13,53% para 18,7%. Margem líquida boa, porém aqui tivemos queda de receita, né? Queda de receita aí mesmo com aumento de lucro, eu não acho muito interessante, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes na ADRE resumida de um T23 para um T24 para entender por que o lucro aumentou, sendo que a receita não subiu tanto assim. A receita cresceu 0,1% e os custos aumentaram 0,6%. Com isso fechou com o resultado bruto aqui, lucro bruto 1,4% menor, de 390.908 para 385.300, uma baixa de 5.607. As despesas ou receitas operacionais aqui, o saldo de despesas passaram de menos 132.774 para menos 110.515. Uma redução de 16,8%, redução aí nas despesas, um ganho de 22.259, já que é uma redução de despesas. Com isso fechou com o lucro operacional 6,5% maior, graças aí a queda nas despesas, ok? Olha aqui, a receita cresceu bem pouquinho e houve aqui também um leve crescimento nos custos, ok? Porém, fechou com o resultado bruto aqui, lucro bruto menor, variação negativa. E com o ganho aqui na redução das despesas, fechou com o resultado operacional 6,5% maior. Adicionando aqui, resultado financeiro líquido. Receitas financeiras que aumentaram 4,5% de 40.394 para 42.195, um ganho de 1.801, fechou com o resultado antes dos tributos, 6,2% maior de 298.528 para 316.980, um ganho de 18.452. Adicionando imposto de renda, contribuição social menor aqui no T24, variação positiva aqui de 62.211, beneficiando o lucro. Fechou um T23 com o lucro de 236.276 para 316.939, um ganho de 34,1% ou 80.663 a mais. E atribuído aos sócios, 29% a mais de 239.994 para 309.766, um ganho de 69.772. Apesar aí de lucros maiores, operacionalmente falando aí, eu acho que não foi muito interessante não, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui, ó. Lucro por ação, um T24, 27 centavos, receita, últimos 12 meses, 6.685.000, com um lucro de 885.931, últimos 12 meses, margem 13,3% últimos 12 meses, e aqui no T24, margem melhor, 18,7%, porém aí, olho na queda da receita, né? Não é só porque o lucro aumentou, está tudo excelente, né? Porque a receita ali caiu. Lucro por ação, aqui, últimos 12 meses, 78 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 7,15 reais, POMO4. E o PL, últimos 12 meses, 9,17. Um PL bom aí, abaixo de 10, porém, lembrando que o PL também pode sempre aí ficar flutuando, né? Entre 5 e 10. PSR, 1,22. PSR, ok, não está elevado. PVP, 2,28. Eu acho aí, um ponto de atenção, um PVP acima de 2, dependendo dos resultados da empresa, né? Com uma variação ali, um T24, que não foi muito excelente. E aqui, um PVP acima de 2. Eu acho um ponto de atenção. A ação está valendo aqui, ó, 3,14 reais, de acordo com o valor patrimonial por ação. Nós estamos pagando 7 reais e 15 centavos. Estamos pagando 127,8% a mais. Ou múltiplo aqui, PVP, 2,28. Acima de 2, eu acho um PVP um pouquinho elevado, dependendo dos resultados da empresa aí, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 24,8%. Um retorno muito bom, acima de 15%. Então, retorno bom. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24. variação de 20.827. E capital social realizado, 4T23 para um T24. Houve um aumento aqui, passou de 1,334.000 para 2,334.000. O número de ações aqui também aumentou. Valor de mercado, 8,124.000, com dividendos de 5,9% nos últimos 12 meses. E observando aqui, uma dívida líquida de 1,156.000 com o patrimônio líquido de 3.566.000. Está em 32,4%. Ok, tudo certo aqui. Com o resultado financeiro líquido aqui, positivo. Vamos ver a variação do valor das ações. Pomo 3 começaram em 2024, valendo R$ 4,72. Com base na cotação R$ 5,51. Um ganho de R$ 0,79, ou 16,7% a mais. Um ano antes valiam R$ 2,52, um ganho de R$ 2,99, ou 118,7% a mais. E elas começaram em 2023, valendo R$ 1,93, e fecharam um ano valendo R$ 4,67. Um ganho de R$ 2,74, ou 142% a mais. Pomo 4 começaram em 2024, valendo R$ 6,10, com base na cotação R$ 7,15. Um ganho de R$ 1,05, ou 17% a mais. Um ano antes valiam R$ 3,22, um ganho de R$ 3,93, ou 122% a mais. E elas começaram em 2023, valendo R$ 2,25, e fecharam um ano valendo R$ 5,88. Um ganho de R$ 3,63, ou 161,3% a mais. Então, elas acumulam alta aí, bem expressivas, hein? De um ano para cá, R$ 2,52 para R$ 5,51. Alta de 118,7% e 122%, ok? Vamos ver aqui, comparar a receita do 1T23 para 1T24, subiu 0,1%. Lucro bruto caiu 1,4%, lucro operacional subiu 6,5% e o lucro subiu 34,1%, 29,1%. Vamos ver o gráfico aqui, comecinho 2024 aqui, dia 2 de janeiro, basicamente aí bem perto, né? De onde está agora, lá no R$ 7,32, agora está aqui no R$ 7,14, está subindo aí com os resultados. O mercado parece ter se animado aí com alguma coisa nos resultados. Vamos ver aqui, então, mais alguns números. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 17,5% de 1B653.000 para 1B364.000. E o lucro caiu 42% de 239.994 para 139.000. Margem aqui, 14,5 para 10,2. E aqui para o 3T23, a receita subiu 18,3% para 1B614.000 e o lucro subiu 15% para 159.858.000, margem 9,9%. Aqui para o 4T23, a receita subiu 26,9% para 2B049.000 e o lucro subiu 73,5% para 277.301, margem 13,5%. E aqui já observamos 4T23 para 1T24, apesar do aumento da margem e aumento do lucro, houve uma redução na receita. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.